A surpreendente história do homem que pesava quase 200 quilos e hoje é fisiculturista. Como é que ele transformou a vida e o corpo sem passar por cirurgia e sem tomar remédio? É o que você vai saber agora. Ele aumenta o peso e faz mais uma série. Muda de equipamento, puxa mais ferro até o movimento ficar perfeito e os músculos também. Leonardo Machado Aires Cunha, agora é conhecido como Léo Máquina. Eu troquei o vício da comida pela musculação. Hoje, Léo é fisiculturista, venceu até campeonato. Pesa 99 quilos, mas já viu a balança chegar nos 200. Eu sou outra pessoa, tanto no físico, quanto no externo, quanto no interno. Antes de segurar esse troféu, Léo passou por muita coisa. Eu sofri com muito bullying, sofri muito com a pressão social, pela questão de ver que eu era diferente dos outros. Léo passou a maior parte da vida lutando contra a obesidade. Quando eu ia entrar no quarto dele, eu encontrava bolacha, encontrava doce, até debaixo da cama, dentro do armário. A família toda bem que tentava ajudar, mas a rotina do Léo não mudava. Eu era um cara que eu jogava o dia inteiro no computador, ficava o dia inteiro comendo. Aos 21 anos, ele teve um problema simples de saúde e foi para o hospital. Tive um pico de 27 por 12 de pressão. A médica virou para mim e falou assim, menina, você precisa fazer alguma coisa da sua vida, você não vai passar dos 30 anos, você vai morrer. Léo partiu então para a musculação. Mas começou e parou, por várias vezes. Emagreceu um pouco e voltou a engordar. Um efeito sanfona sem fim. Até que um pé quebrado deu um empurrãozinho na transformação. Um amigo meu me mandou um vídeo falando assim, cara, você vai de novo parar, você vai engordar tudo de novo porque você quebrou o pé. Cara, vai treinar a parte superior do seu corpo, fala com o seu médico, vê se você pode ir para a academia e vai de muleta. O conselho, tipo meio bronca, funcionou. Faltava só isso, entender que eu não precisava me exponder atrás dos problemas. Léo mudou tanto que precisou passar por cirurgia plástica para se ajustar à nova forma. Me recuperei do processo de perda de retirada de pele, fui para os palcos e tudo isso aconteceu num processo de um ano e meio. A transformação foi na base da força, da força de vontade. Sem remédio para emagrecer ou cirurgia bariátrica, Léo intensificou os treinos, parou de faltar na academia, conseguiu eliminar 110 quilos, quase duas vezes o meu peso. O corpo dele se transformou em músculos, tantos músculos que o Léo se tornou um fisiculturista vencedor. Primeiro lugar na categoria superação. Aquilo foi a maior emoção da minha vida. Foi gritaria, foi choro, foi uma coisa assim que eu não esperava. E quando eu vi ele com o troféu na mão, sabe aquele negócio de satisfação de você ver o filho vencer aquilo que ele queria? Foi isso. Eu fui do extremo de não ter amor próprio, de não ter autocontrole nenhum, para o extremo de virar um fisiculturista, que você lapidar o seu corpo de forma extrema e isso requer um autocontrole absurdo. Tudo, absolutamente tudo o que o Léo come é pesado na balança. Olha, 120, deu certinho. Antes de você usar bastante verdura, bastante pepino, bastante das outras coisas, você vai conseguir comer um pratão com a mesma caloria que às vezes vai, você comeria uma mãozinha de amendoim, por exemplo. Léo mudou os hábitos com a ajuda da família. Eu vi, tipo assim, as coisas começarem realmente a acontecer, né? Porque tudo é um processo, né? Foi oito anos ele tentando emagrecer. Ele é uma inspiração para você? Com certeza é uma inspiração. Ele é, tipo, o meu idoso. A história de superação do irmão gêmeo inspira não só a Michelle. Os vídeos do Léo mostrando o antes e depois têm mais de 13 milhões de visualizações na internet. Eu não sou psicólogo, eu sou só um cara que passou e que vai saber dar uma visão do que fazer para sair daquela situação, porque eu passei tudo que você imaginar da obesidade, eu passei em questão social, é, 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 tudo, tudo, tudo. Fazer faculdade de nutrição, conquistar mais músculos e campeonatos. A nova história desse fisiculturista está só começando. Não existe sair da obesidade sem modificar quem você era lá atrás. É mudar hábitos, é mudar ambientes, é mudar a forma com que você se vê e vê a vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.